Opa tranquilo, eu sou o Static e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e gente sim, como vocês viram no título, estamos aqui para o último episódio de Planeta Animal aqui no canal, certo? Não se esquece, se você não viu essa série inteira, passa aqui no card que tem a playlist completa pra vocês verem, tá ligado? Passa aí que tá completinho, com todos os episódios sem faltar nenhum. E é o seguinte, Gabriel, você tá triste com o fim da série? Tá triste? Tá triste? Tá triste? Mas não se preocupe, porque amanhã saiu uma nova série aqui no canal, muito, muito da hora, tá ligado? Então não percam por nada essa série, porque é uma série muito da hora, que tá muito top e que vocês vão curtir demais. Então não se esquece disso e é doais. Tá, simbora, nesse episódio vai ser mais pra mostrar tudo que a gente conquistou, todos os animais que a gente domesticou aqui na série, tá ligado? Mostrar tudo aqui pra vocês, porque é a única coisa que a gente tem pra fazer, né? E, tipo, até nossas girafas não vão, a gente não vai poder colocar nome nelas, porque já é o final, tá ligado? Mas dá pra gente colocar aqui, ó. Na verdade são duas fêmeas, então eu não sei. Eu ia colocar a Melman por causa do macho lá da Madagascar, então... Eu quero falar pra você. Melman aí tem que botar o girafo lá do outro filme lá. Mas como que a gente vai colocar a Melman se é duas meninas? É, é porque tem um filme da girafa lá. Da girafa não, o filme do leão lá que se perde na cidade. Ah, você nunca viu não, eu acho. Não, nunca vi mesmo, né? Mas, ó, vamos começar, Gabriel, pelos nossos primeiros animais, tá ligado? Que foi os famosos. As galinhas, né, obviamente. Não, 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 as galinhas... As galinhas não tinha antes daquela jaula lá não, vi. Pô, nossos primeiros animais foram o Pô, a Pandinha e a Pan, tá ligado? Foram nossos primeiros animais, os primeiros animais que a gente domesticou aqui na série, tá ligado? Que a gente domesticou, se não me engano, aí no terceiro episódio, quarto, algo do tipo aí, tá ligado? Mas tá aqui eles três, bonitinhos, já estão crescidos, já devem estar até adultos, tá ligado, Gabriel? Yes! É triste, é triste. A gente vai ter que se despedir deles, Gabriel. A gente vai ter que se despedir deles a partir de agora. Então, meus queridos pandas, é... Uma nova jornada amanhã, uma nova jornada começa, rapaziada. Então, é isso. Até mais, nossos pandas. Até mais. Vamos, Gabriel, vamos, vamos, vamos pra frente. Vem, Gabriel. Já falava que eu tinha quebrar que eu tinha como colocar a medelha no osso. Xiii, mas tem sim, bopo. Mas vamos, vamos pro próximo. Qual foi o próximo, você lembra? Claro que eu lembro. Foi o... Foi, é, foi. Foi, foi eles. Exatamente. Foram eles, gente. Foram eles. Os leões. Os leões. Sim, exatamente. Os leões. Eu lembro que no começo, a gente domesticou, tipo, eles bem pequenininhos. Lembra, Gabriel? A gente, tipo, domesticou eles quando eles eram bem bebezinho, velho, bebezinho. E foi o Simba e a Nala. Aí depois a Kiara nasceu no meio, no final de um vídeo muito bonito. Foi uma cena muito, foi uma cena muito bonita. Então, está aqui esses três, nossos três leões. Todos bonitos, todos saudáveis também. Estou dizendo tchau pra vocês, porque foi bom enquanto a gente ficou junto. Foi bom enquanto a gente, né, viveu aqui nesses lojos juntos. Rapaziada. Você está vendo aqui eu girando? Eu estou vendo, estou vendo, estou vendo. Estou vendo, estou vendo você girando. Estou vendo você girando, estou vendo você girando. Você quebrou a laterna, Static. Ah, eu quebrei. Foi eu, né? Foi você. Você pegou a laterna. Tá. Qual foi o próximo, Gabriel? Você lembra? Claro que eu lembro. Foi... Não. A galinha. A galinha dentro de casa. A galinha dentro de casa. Não, é. Não, é. Você tem razão. Foi aquela galinha lá, da Crotilde. É a Crotilde? Não, não. Eu esqueci o nome dela. Aqui, está aqui fora. Qual o nome dela? Gremilda. Aqui, ó. Gremilda. 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 De onde se tirou Gremilda, velho? Do nada. Do nada se tirou Gremilda. Tá bom, né? Nossos quartos animais foram as tartarugas ninjas. Foram as tartarugas imensas ninjas, né? Que a gente nem teve tempo de fazer uma... Como não é? A gente nem teve tempo de fazer uma... Uma geala pra eles. Um aquário pra eles. Pra eles ficarem. Mas, mano. Eles são muito enormes. Olha aqui. Está aqui o Leonardo, Michelangelo e o Rafael. Todos juntos aqui na sala. Tem também lá embaixo o teu... Opa. Trouxe... Oxi. Timão aqui do nada. Timão. Timão a gente pegou por último. Timão a gente pegou por último. Mas está aqui, ó. Oxi. O quê? Cadê o Donatella? É em cima, ó. Ah, ele está aqui em cima. Tá não! Ah, não. Acho que não perdeu a tartaruga. Oxi. Eu não fiz nada. Eu não fiz literalmente nada. Como a gente... Será que a galinha estava ali fora? Então o Donatella fugiu? Mas ele fugiu por onde, fi? Não tem por onde ele fugiu. Pela porta. Porque a galinha também saiu pela porta. Oxi. Mas como que ele vai sair pela porta? Você não tem como abrir a porta. Eles não tem como eles abrirem a porta por dentro. Como assim? Oxi. Do nada, velho. Ele não tem como ele passar pela porta, Gabriel. Gabriel? Oi, oi, oi. Alô? Não tem como ele passar pela porta. Não sei, ué. A galinha saiu. Não. Cadê? E agora? Se a galinha saiu, ele saiu também. Impossível ele ter saído pela porta. Ele é muito grande pra sair pela porta. Calma. Vou dar uma procurada aqui na redondeza, velho. Não acredito que a gente perdeu ele. Com a tua. Pra mim é nada, Fico. Pra mim é nada, oxi. Olha as câmeras. Vai, vai. Que ele tem algum lugar que você consegue ver com a câmera. Como que eu vou ver? Não. Acho que com as câmeras não dá pra ver, não, velho. Câmera 1 é aqui na frente de casa, ó. Não tem nada. Nada mesmo por aqui. Deixa eu ver. Câmera 2 é aqui perto da... Na frente dos pandas aqui. Câmera 3 é nos pandas. Não tem ninguém. Câmera 4, deixa eu ver. Câmera 4 aqui também não tem ninguém, Gabriel. Ah, não. Você perdeu... Você perdeu o Donatello. Eu perdi ele. E agora? E agora você... Você fez merda, né? Deu culpa sua. Não, ué. Ele sumiu do nada, rapaziada. Como assim, velho? Ele sumiu do nada. Tipo, ele literalmente desapareceu. Porque ele ficava lá embaixo. Lá embaixo. Ele ficava lá embaixo. Essa porta aqui tava fechada também. Ele ficava aqui, ó. Aqui embaixo. E ele sumiu. Desapareceu. Ah, não sei. Ah, também não sei, né? Então, infelizmente... Vamos atar aqui pra as que restaram, né? Que foi aqui o Rafael, o Michelangelo e o Donar. Mas eu tô triste. Eu tô triste, velho. Do nada, mano. Sumiu. Deixa eu dar uma olhada aqui. O próximo que a gente viu... Foi o... Que a gente... Que a gente capturou... Que a gente domou... Que a gente domesticou foi... Os tigres, né? Os tigres aqui. O Diego aqui, grandão. Tá bonito. Tá bonito você, Diego. E o Tigre. O Tigre é do Gabriel e o outro é meu. Tá os dois aqui, ó. Bonitos. Tão bonitos. Cadê, Gabriel? Você? Vem aqui. Calma, calma. Tô fazendo negócio aqui. Senão você não vai se despedir aqui dos seus tigres? Do seu tigre? Tô indo com o estilo ainda. Pera aí que tô indo com o estilo. Tá indo como assim com o estilo? Cadê você? Oxi! Eita, não deu certo aqui não. Pera aí. Ah, então tô te esperando, né? Fica aí. Não vem. Você tá me vendo? Não vem pra cá. Tô vendo não, Lucão. Então não vem pra cá. Tô tendo com o estilo. Calma. Tô vendo não. Mas, ó. Esses aqui foram os tigres que a gente domou, né? Que a gente domesticou. Estão aqui. Tá bonita. Me despreço de vocês agora, meus parceiros. Vocês foram... Os... Como o nome? Vocês foram... Como o nome? Uma parte desse zoológico, né? Exatamente, ó. Vou lá onde tá as galinhas, porque elas fazem parte lá também. Elas fazem parte do nosso zoológico, tá ligado? Tô me perdendo aqui, mas eles fazem parte do nosso zoológico sim, as galinhas. E deve ter muito a galinha acumulada lá, velho. Olha aqui. Já chega aqui e já começa, ó. Tic, 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 tic. Tá lagando. Tá lagando. Tá começando a lagar já, ó. Ó. Mano, olha isso aqui, rapaz. É muita galinha, velho. Pelo amor de Deus. Gabriel, é muita galinha. Sabe por que é muita? Nossa, eu não vou nem passar aqui, porque eu vou pegar todos os ovos. E aí, Static? E aí, o quê? Tranquilo? Que isso? Por que você trouxe o Manny? Não sei nem por que você trouxe o Manny pra cá, mas bora. Vamos lá, vamos lá buscar ele lá. Vamos lá, leva ele lá. Porque a gente tem que apresentar eles nas jaulas. Nas jaulas. Porque as jaulas também... Olha os tartarugas aqui, ó. As tartarugas aqui, fizeram... Não, a gente não domesticou, mas eles fizeram parte aqui também de tudo, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Corre, corre. Você chegou primeiro, né? Porque o negócio aí é mais rápido. Mas de qualquer forma, eu cheguei antes. Um pouco depois. Eu abro o buraquinho pra gente poder passar com os elefantes. Mas, ó. É assim, tá aqui. Qual é isso aqui? Essa aqui é a... Esse aqui é o Manny e essa aqui é a Ellen. Eles não tiveram filhote, infelizmente. A gente não conseguiu colocar o nome de Amora. Mas vocês estão aqui, né? Dá pra gente correr aqui com eles, ó. Dá pra gente correr aqui bonitão com eles, ó. É da hora, filho. Da hora. O elefante também foi um dos últimos animais que a gente domou, né, Gabriel? Sim, sim. Foi do... Teve também o... É, sim, mas foi o dos últimos. E essa... Essa jala aqui... Essa jala aqui ficou muito da hora também, mano. Ficou muito louca essa... Essa coisa aqui. Deixa eu ver o que mais. Teve a girefa. Girefa. Girafa, exatamente. A girafa. Cadê? Cadê? Cadê a tua? A girafa já tá pra fora lá, né? A minha tá ali já. A minha é a mais clarinha. A sua é mais escurinha, ué? Não, a minha é a mais clarinha. A minha é a mais laranja, ó. A mais clara, ó. Olha lá. É, isso. Exatamente. Tá aqui elas. Grande pescoção aqui, fi. Tá a outra ali com grande pescoção também. Uma é minha, uma é outra do Gabriel. É, gente. Tá aqui elas. Tá aqui elas. Bonitas, bonitas, bonitas. Pode falar. Elas são bonitas. Mas a gente não fez a... A gente não teve tempo de fazer a jala. Ó. Também, Gabriel. A gente tem que mostrar aqui, ó. Nossos carros. A gente nem usou os carros. A gente mal... A gente mal usou os carros. Porque eles são devagar, tal, tudo mais. A gente nem precisou, na verdade, levar, tipo, os animais no coisa. Porque a gente tinha um animal net, né? Sim, sim. Então nem usou. Mas a gente tinha o que aqui, ó. Três carros, fi. Três carros, louco. Tem dois desses pequeninão aqui, ó. E tem um de transportar demais. Pega ele aí. Esse aqui. Eu acho que esse aqui é mais rápido, hein. Ah, eu acho que também que é mais rápido. Vai. Tá pronto? Vem aqui, ó. Vem aqui. Não vai até outro bioma. Não vai até aquele outro bioma lá. Tá, vai. Pera aí, pera aí, loucão. Pera aí, loucão. Voltando, voltando, voltando. Voltando no estilo. Simbora! Eu conto. Vai, tá pronto? Tô pronto, vai. Três, dois, um e já. Ai, eu travei aqui. Sai, Gabriel. Eu tô um pouco na frente, seu otário. Mas eu tô indo. Sai. Olha, Gabriel. Você tá um pouquinho na frente, mano. Se você bater em qualquer coisa, eu te passo, hein. Nossa, eu vou porque eu travei ali atrás. Que pilantra. Que pilantra. É, você teve que desviar da árvore. Desviar da árvore aqui também. É dinheiro do poço. Ai. Passei, 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 passei. Se eu cair mais rápido, você vai cair no poço, então. Eu não vou cair no poço, não, louco. Não. Ah, você passou. Tô na frente, tô na frente. Tô na frente. Vou chegar primeiro. Ah, não, ele não caiu. Cheguei. Cheguei primeiro. Ganhei, ganhei, ganhei. Olha aqui, tem tigre aqui, velho. Aí, é isso aí. Deixa eu dar um abraço no tigre. Cuidado pra não ser atacado pelo tigre. Ó, tem outro ali na frente. Eu tinha visto canguru aqui, ó, Gabriel. Canguru. Oi, tem o tigre ali na frente. Que isso? É, tá cheio de tigre aqui. Olha o nome dos tigres, fi. Eu tinha visto uns cangurus por aqui, mas vamos voltar lá, vamos voltar lá. Ih, tem um pato. Você quer, você quer fazer a corrida de volta? Pois, tá. Tem um tigre e filhote aqui. Cadê, 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 Quero ver, quero ver. Bonitinho, eles são bonitinhos. Quer fazer uma corrida de volta? Ah, eu quero pegar o tigre e filhote. Mas agora não adianta, né, louco? Ele, ele, ele não é filhote, não. Ele tá grandinho já. Não, ele tá, sei lá. É, coloca ele aí. Será que dá pra transportar ele? Nesse carro É, bom que a gente já testa Não Aparentemente não, né Burrão, vi Caiu na água Vamos lá, vamos lá Vamos fazer uma corrida de volta, vai Ah, espera eu cair na água Brota, brota, brota Filhote, aqui é só o poçante Poçante ganha de você com nitro Com tudo aqui, filhote Com nitro Lógico, aqui tem turbo Tem nitro Tem de tudo, filhote Vai Vai 3, 2, 1 E foi Eu saí um pouquinho antes, né Porque eu não sou trouxa Não, eu saí um pouquinho antes Calma, vai, 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 vai Boa Vem pra cá, ó Passa aqui do ladinho da árvore Sim, bora Vou ganhar Aí, Gabriel Vai perder duas vezes pra mim Que feio Acho que eu perdi porque eu dei muita curva Deu uma travada, deu uma travada Deu uma travada, deu uma travada Não, o Gabriel tá um pouquinho na minha frente, velho Não Ó É até o portal Vou chegar, vou chegar É, tá ligado Tô na frente, vai Tá na frente de nada Oxe, você tá atrás? Ah, eu larguei então Pra mim eu tô na frente Pra mim você tá atrás Cheguei primeiro Cheguei A casa, a antiga jaula lá Também tá lá Tá tudo lá Foi onde nós começamos A primeira jaula que a gente fez Tava lá Mas, gente Era isso mais esse episódio Esse episódio foi mais pra mostrar Tudo isso É, foi um episódio meio chato Porque é o último episódio O último episódio é sempre meio estranho Né, porque o primeiro episódio é chato E o final também O final é meio, né Daquele jeito Daquele jeito Mas, ó Eu espero muito que vocês tenham curtido essa série Se vocês curtiram E querem mais séries desse naipe assim Desse estilo meio Assim, né Desse estilinho assim Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante Também se inscreve aí Divulga o vídeo Que é muito importante Tudo certo? Não esquece que amanhã É meio de 45 Sai uma nova série aqui no canal Muito mais da hora E é isso, mano É nóis Valeu, falou, fui Até o próximo vídeo Eiii Tchau Tchau